Bom dia, General! Brasil! Voltarão! Guarda, bom dia! Bom dia, General! Brasil! Voltarão! Desculpa! Bom dia, Cláudio! Vem! Bom dia, Nathanael! Bom dia, Nathanael! Tudo bem? Como é que está? Bom dia, Cláudio! Não, eu quero que não... Não, 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 não. Geraldo, vai comandar o Redalda, né? Pois é? Bom dia, o Cavalaria é... ...tudo, cuidado, é, temo lá, temo lá, temo lá, temo lá, temo lá. Ombro! Ah! Guarda, sentiu! Ombro! Ah! Apresentei! Olha a direita! Guarda, bom dia! Bom dia, comandante! Comando militar do Oeste! Comando militar do Oeste! Comando militar do Oeste! Tudo bom? Comando militar do Oeste! Comando militar do Oeste! Faltarão! Faltarão! Comando! Pará! Pará,ietra. Diretora do Hospital Militar de Área do Campo de Rio, Hospital Militar de Segunda, Quarta, de Oito, Seis, Mãe. Muito boa, guarda, hein? O tempo a repetir é pro pessoal lá escutar, todo mundo escutar, tá? Muito boa. Lugar, frente, ombro, alma, descansando, alma. Fora de forma! P.E. Baixo! P.E. Senhor Sérgio dos Santos Botelho, subchefe do Estado-Maior do Comando do Itado Oeste. Senhor Coronel João Carlos Valau, chefe da sessão de perícias médicas da Norte Região Militar. Senhor Michel Lucien Salte, subchefe da sessão de auditoria do Serviço Militar de Saúde Regional da Norte Região Militar. Senhora Coronel Regina Lúcia Barroso Rangel, inspetora de junta da sessão de saúde da Norte Região Militar. Renê Martins Almeida, chefe da divisão técnica da inspetoria da Norte Região Militar. Senhor Coronel Pedro Alexandre Lessa Varandas, chefe do Estado-Maior do Norte Regimento Logístico. Senhor Coronel Jorge Henrique de Souza Cordeiro, comandante do Norte Batalhão do Suprimento. Senhor Coronel Eduardo Barbosa Faro Mata, chefe da Norte Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército. Senhor Coronel Ana Maria Abreu Jorge Teixeira, chefe da Comissão Regional de Obras da Norte Região Militar. Senhor Coronel Manuel Luiz Badraco Fagundes, comandante do 20º Regimento Cavalaria Blindado. Senhor Coronel Jean-Carlo Nidemeyer Belmonte, comandante do 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica. Senhor Coronel Fernando Correia Bueno, assessor parlamentar do Comando Militar do Oeste. Senhor Coronel Pereira de Oliveira, amigo do Hospital Militar de Aicampo Grande. Senhor Tenente Coronel Rodrigo Passe Arantes Rambreche, comandante do 18º Batalhão de Transporte. Senhor Tenente Coronel Luiz Ricardo Aguiar, comandante do 6º Batalhão de Inteligência Militar. Senhor Tenente Coronel Francisco Eduardo Cavalcante Holanda, comandante do 9º Batalhão de Polícia do Exército. Senhor Tenente Coronel Elton Freire de Oliveira, comandante do 3º Batalhão de Aviação do Exército. Senhor Tenente Coronel João Hernani Provin da Silva, comandante do 9º Batalhão de Saúde. Senhor Tenente Coronel João Roberto de Menezes, comandante do Grupo de Saúde da Base Aérea de Campo Grande. Senhor Tenente Coronel João Hernani Provin da Silva, comandante do 9º Batalhão de Saúde da Base Aérea de Campo Grande. Aproxima-se do local da formatura o Senhor General de Exército Anísio David de Oliveira Júnior, comandante militar do Oeste, acompanhado pelas seguintes autoridades. O Senhor General de Divisão Sérgio Pedro Coelho Lima, antigo comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. O Senhor General de Brigada Valério Luiz Lange, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste. Do Senhor Brigadeiro Clauco Fernando Vieira Rosseto, comandante da Base Aérea de Campo Grande. Do Senhor General de Brigada Paulo Roberto Ferreira Viana, antigo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Do Senhor General de Brigada Paulo Sérgio Iglesias, antigo diretor do Hospital Militar de Ar de Campo Grande. Do Senhor Coronel Luiz Cláudio Brion Cardoso, comandante do 3º Grupamento de Engenharia. Do Senhor Coronel Paulo Edson Santa Barba, comandante do Colégio Militar de Campo Grande. Do Senhor Coronel Carlos Alexandre de Souza, comandante interino da 9ª Região Militar, região Melli Cáceres. Administração e apoio ao Comando Militar do Oeste. Do Senhor Coronel Ernesto Isaaco Odete Dutra Pereira Batista Lopes, comandante do 9º Grupamento Logístico. Da Senhora Coronel Cláudia Lima Guzmão Cacho, diretora do Hospital Militar de Ar de Campo Grande. Do Excelentíssimo Senhor Sandro Trindade Benítez, vereador do município de Campo Grande. Do subtenente Marcel Geraldine Delanes, adjunto comando do Comando Militar do Oeste. Do subtenente Nathanael de Souza Carvalho, adjunto comando do Hospital Militar de Ar de Campo Grande. De comandantes de organizações militares da área do Comando Militar do Oeste. E de chefes das sessões do Comando Militar do Oeste. Nona Região Militar, nono Grupamento Logístico e Grupamento, terceiro Grupamento de Engenharia, já nominados pelo cerimonial. Serão prestadas as honras militares ao Senhor Comandante Militar do Oeste. Sessão prestadas as honras militares ao Senhor. Sessão prestadas as honras militares ao Senhor. O Senhor Coronel Aoc, subdiretor deste hospital, fará a apresentação da troca. Coronel Aoc, subdiretor do Hospital Militar de Ar de Campo Grande. Hospital Militar de Segunda Classe, 1890. Apresentando a tropa pronta. Tropa apresentada, prossiga. Hospital Militar theiança da Comando Militar соответbrei. Hospital Militar de Segunda Classe, cálizado a мощidadeuku de Twitter-madento. Hospital Militar de Segunda Classe, 182. Hospital Militar de Segunda Classe, 222. Apresente-se em sua unidade, destina-se, comemorar no dia de hoje o dia do Serviço de Saúde do Exército. Homenagear o senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde do Exército. Homenagear também os militares do Serviço de Saúde do Exército na guarnição de Campo Grande. Convidamos a todos os presentes para, junto com a tropa, cantarem a canção do Serviço de Saúde, letra e música de José dos Santos Rodrigues. Homenagear o senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde. Homenagear o senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde do Exército. Homenagear o senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde do Exército. Homenagear o senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde do Exército. Será proferido pela senhora Coronel Cláudia, diretora desta Organização Militar de Saúde, o alusivo ao dia do Serviço de Saúde do Exército. Senhor general de brigada João Severiano da Fonseca, insigne patrono do Serviço de Saúde do Exército. Senhor general de exército Davi, comandante militar do Oeste, em nome do qual cumprimento todas as autoridades militares e civis aqui presentes, senhoras e senhores convidados, nossos antigos diretores, general Iglesias, coronel Vami, nossos amigos do hospital aqui presentes, que muitos nos honram com suas presenças aqui no dia em que reverenciamos o nosso patrono, o general de brigada médico João Severiano da Fonseca. O Exército Brasileiro comemora o dia do Serviço de Saúde em 27 de maio, data natalícia do general de brigada médico João Severiano da Fonseca. General Severiano nasceu no ano de 1836, na atual cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, sendo o sétimo filho de Rosa Maria Paulina da Fonseca e do tenente-coronel de infantaria Manuel Mendes da Fonseca, e irmão do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, responsável pela Proclamação da República e primeiro presidente do Brasil. Em 1853, ingressou na Faculdade de Medicina da Corte, onde já demonstrou atributos como altruísmo, amor à profissão e elevado senso humanitário, ao prestar socorro à população durante a epidemia de cólera que assolava a cidade do Rio de Janeiro. Tal ação foi reconhecida pelo Imperador Dom Pedro II, que lhe conferiu a comenda da Ordem da Rosa, no grau cavaleiro. Após diplomar-se médico, assentou praça em 1862, no corpo de saúde, como segundo tenente cirurgião. No ano de 1864, seguiu voluntariamente para Montevideo, onde participou dos conflitos platinos, prestando notáveis serviços médicos durante a campanha do Uruguai, com destaque para Salto e Paissandu, e marcando um ciclo glorioso de ações que prosseguiram durante a Guerra da Tríplice Aliança. Naquela oportunidade, diante do precário estado sanitário da tropa, lutou incansavelmente contra as doenças infectocontagiosas, atuando com zelo, espírito humanitário e coragem. Teve valorosa participação em diversas batalhas, entre as quais Tuiuti, Espinilho, Tebicuari, Pequisiri e Angostura, sendo agraciado com o grau de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, tornando-se o primeiro médico militar a ostentar essa honraria. Foi ainda o primeiro diretor do Hospital de Guarnição da Corte, atual Hospital Central do Exército. Ascendendo ao Generalato, em 1890, exerceu o mais alto cargo do Corpo de Saúde, com o título de Inspetor-Geral do Serviço de Saúde do Exército, atualmente Diretor de Saúde. O General João Severiano da Ponseca faleceu em 1897, no Rio de Janeiro, sendo suas qualidades de médico leal e competente, e de soldado bravo e disciplinado, reconhecidas por decreto-lei em 1940, homologado em 1962, que o distinguiu como patrono do Serviço de Saúde do Exército brasileiro. Alinhado aos projetos estratégicos do Exército, o Serviço de Saúde vem recebendo investimentos que visam a excelência no apoio de saúde em todo o seu espectro de atuação. Nesse contexto, trabalha na aquisição de equipamentos de última geração, incorporação de novas especialidades médicas, capacitação de recursos humanos e utilização da tecnologia da informação aplicada à saúde. No corrente ano, a formação dos oficiais de saúde, que era realizada no Rio de Janeiro, na extinta Escola de Saúde do Exército, foi transferida para Salvador, com a criação da Escola de Saúde e formação complementar do Exército, proporcionando um ambiente escolar mais adequado para a formação profissional. Nos últimos dois anos, os integrantes do Serviço de Saúde enfrentaram, com coragem, persistência e abnegação, os desafios da pandemia da Covid-19, doença que impactou profundamente a sociedade brasileira, oportunidade em que os soldados de saúde levaram, por meio da mão amiga, apoio para o tratamento e vacinação da população. Profissionais de saúde e da Força Terrestre, orgulhem-se da trajetória de seu insígnio e patrono, exemplo ímpar de médico e militar, marcada pelo amor à profissão, pela integridade, pelo patriotismo e pelo rigor no cumprimento dos deveres, e prossigam, quer na paz, quer na guerra, dedicando-se à saúde do militar e da sua família. Nosso lema é prestar a caridade. Saúde, Brasil. Prezados integrantes do Hospital Militar de Área de Campo Grande, aqui praticamos a arte de curar, de aliviar e de cuidar o mais nobre sentimento do ser humano, o de cuidar do seu semelhante, levando-lhe atenção e proteção, com atos e palavras que possam oferecer a esperança da recuperação. São desejos que nos motivam na profissão e trazem o suor, a dedicação e o sublime sacrifício de doar-se ao cuidado com a humanidade. Finalizo essas palavras lembrando que os exemplos do nosso patrono devem ser dignificados em todos os momentos. São eles que norteiam nossas ações. Assim, renovamos diariamente os nossos votos de dedicação incondicional a todos que necessitam de cuidados e atenção. Perpetuamos os feitos do general João Severiano da Fonseca, pois somos responsáveis por seu legado e compreendemos a grandeza do bem-servir. Parabéns, Serviço de Saúde do Exército, de ontem, hoje e de sempre. Pantanal, Brasil! A senhora diretora do Hospital Militar de Aicampo Grande convida o senhor general do Exército, Anísio Davi de Oliveira Júnior, comandante militar do Oeste, o senhor general de Brigada, Paulo Sérgio Iglesias, militar de saúde mais antigo presente na solidariedade, o senhor coronel Carlos Alexandre Sousa, comandante interino da 9ª Região Militar, região Melli Cáceres, e o subtenente Paulo Cristiano de Oliveira, praça de saúde mais antiga presente no hospital, para que juntos coloquem uma torbeira de flores próximo ao busco do patrono de serviço do Exército. A senhora diretora do Exército, domina Fоль, E a senhora diretora do Exército, privada do Exército, Vamos lá. Serão prestadas as ondas militares ao patrono do Serviço de Saúde do Exército. Serão prestadas as ondas militares ao patrono do Serviço de Saúde do Exército. Serão prestadas as ondas militares ao patrono do Serviço de Saúde do Exército. O servidor do Serviço de Saúde do Exército e o subtenente Paulo Cristiano de Oliveira retornarão ao palanque. O senhor, general do Exército Anísio David de Oliveira Júnior, comandante militar do Oeste, fará uso da palavra. Hospital Militar de Campo Grande. Bom dia! Bom dia, comandante! Comando Militar do Oeste! Vem! Muito bom, hein? Muito bom! Planta, não? Brasil! A tropa está tão boa que pode ficar à vontade. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os oficiais-generais presentes. Destaque para a nossa Força Aérea. Muito obrigado pelo seu prestígio aqui conosco. Os nossos oficiais da reserva, general Lang e o nosso chefe do sete de operações. E gostaria de destacar os nossos dois eternos comandantes aqui do nosso hospital. Coronel Valmir e general Iglesias. Todos os comandantes aqui presentes, senhores militares, senhoras e senhores. Gostaria de destacar o nosso comandante da região militar, Coronel Cláudio, Coronel Carlos. E a nossa comandanta, existe isso? Acho que não, não existe não, né? É comandante e diretora. Então, comandante Coronel Cláudio, parabéns pelo trabalho que você fez. O que vocês estão realizando. Tive a oportunidade de acompanhar, na função que eu me encontrava com o vice-chefe do DGP, Departamento Geral de Pessoal, a evolução e as involuções que nós tivemos nesses últimos dois anos, por ocasião, quando tivemos combatendo o inimigo terrível que nós vencemos. Algumas baixas, como qualquer combate, mas nós vencemos. E o ponto alto de vencer esse inimigo, nós estamos aqui de frente para pessoas que tiveram a oportunidade, de como a gente fala, de ver os olhos do inimigo. Vocês, na linha de frente, diferente do que acontece na Canção da Saúde, onde vocês levam o socorro aos heróis da vanguarda, vocês se tornaram a vanguarda. Vocês foram a vanguarda. Os combatentes que estiveram na linha de frente, tiveram sacrificando a vida, fazendo jus aos juramentos da saúde e os juramentos de soldado. Parabéns a todos vocês que tiveram essa oportunidade na vida de se doar, de se entregar, de tentar cumprir a missão com o melhor que cada um tem. E esse ensinamento, até em memória daqueles que partiram e nos deixaram, nós temos que, no nosso dia a dia, no nosso despertar, em cada dia, em cada paciente, nós temos que nos entregar e fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. É um desafio diário. Mas saibam que a maior vitória que nós podemos ter é quando, sempre, a nós mesmos, naquele dia que estamos desanimados, nós temos que buscar mais força, nós temos que buscar inspiração, seja nos nossos antepartados, seja na nossa geração futura, que nós temos que trabalhar para cada vez mais atender melhor e sermos dedicados. e isso em todas as situações, em todas as situações. No nosso dia a dia, quem trabalha na administração, quem trabalha... Pode parar um minuto aí, meu filho. Quem trabalha na administração, quem trabalha no atendimento, qualquer situação, todos nós temos que estar dedicados e devotados. E aqui em Campo Grande, nós tivemos, no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso, nós tivemos, caracterizadamente aqui, uma integração fantástica da parte militar com as autoridades e com a sociedade de uma maneira geral. Agradeço isso a quem trabalhou nesse mistério. E podemos identificar ex-militares, ex-diretor do nosso hospital, ajudando, levando, ainda que numa função pública civil, contribuindo e continuando a contribuir para o bem-estar da família militar e da população como todos. Estão todos de parabéns. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que sejam iluminados, aproveitem o talento que receberam, um talento divino de poder ajudar. E lembro, não é só quem atende, não. É quem está também na administração, possibilitando para que isso aconteça. Aproveitem, sejam muito felizes e que Deus abençoe vocês. Certo, a montagem. Estupeito e mobilidade. Está muito boa a ordem unida do hospital, hein? Muito bom. Vamos lá para fechar com chato de ouro agora. Comando Militar do Oeste. Desejo preservação do poder do Oeste. Bota a mão. Brasil. Muito bom. Encerrando a presente solenidade, a tropa decelerá em continência ao senhor general do Exército, Anísio David de Oliveira Júnior, Comandante Militar do Oeste. Em homenagem ao senhor general de brigada, João Severiano da Fonseca, patrono do Serviço de Saúde. Ao som do dobrado, Batista de Melo, de autoria de Manuel Alves Leite. Ao romper da marcha, a tropa entoará a canção Fibra de Heróis, letra de Barros Filho e música de Guerra Peixe. A maior parte da marcha, a data da marcha. A maior parte da marcha, a triagem de guerreiro e música de generals. A maior parte da marcha, a transformação Fibra de lula do Exército, A maior parte da marcha de Merkel, a maior parte da marcha, A paz ou na guerra defende a terra contra o perigo Com o ânimo forte, se for preciso, emprenso a morte A fruta se lava com fibra de herói, de gente brava Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Eu vou voltar hoje, isso não conseguirá Bandeira em toda a praia, naos de mar de porra Bandeira em toda a praia, naos de mar de porra Bandeira em toda a praia, naos de mar de porra Bandeira em toda a praia, naos de mar de porra A CIDADE NO BRASIL Desfilam à nossa frente os seguintes grupamentos Banda de música do Comando Militar do Oeste Comandante da Trofa, em Porta 5, no Hospital Militar de Antioquia Estado maior deste hospital Grupamento de oficiais do segmento masculino Grupamento de oficiais do segmento feminino Militares, o Grupamento de Saúde Militares do contingente da área administrativa Militares do 9º Batalhão de Saúde Militares do 9º Batalhão de Saúde Militares do 9º Batalhão de Saúde Saúde! 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 Atenção Batalhão de Saúde Hospital de Campo Grande Reuni na bandeira Execução! Atenção Batalhão de Saúde Infante rótrica Fátio poemas Inscreva-se Com as pessoas caíram E com as pessoas caíram Militares do 9º Batalhão de Saúde O projeto com a cadeia Obrigado.